Fala pessoal, muito bom dia, Bruno Mazzoni falando por aqui. Sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos e ao Café com Traders, programa nosso aqui de Morning Call, pré-mercado. Hoje é dia 5, quinta-feira, semana mais curta, semana volátil, eleições americanas em slow motion sendo apuradas. Então hoje não vou falar nem do titio Biden, nem do titio Trump, vamos direto para o mercado que está comprador no dia de hoje também. Então o resultado das eleições, seja ele qual for, pelo menos até o momento, vem fazendo com que os mercados se movimentem para cima. Como que foi o fechamento ontem do tio Sam? Fechamento do mercado à vista. S&P e Dow Jones, mais de 1% de alta, destaque para o S&P 2,20% de alta. Então sim, as eleições estão fazendo por enquanto bem um rali ao mercado. DAX hoje, dia 5 e não dia 4, como é o fechamento dos americanos. DAX hoje, junto com o Reino Unido e Japão, Japão fechou em alta de 1,70%. Hong Kong fechou em alta de 3,25%. Então uma suposta vitória do Biden aqui para Hong Kong, pelo menos o que o mercado asiático sinaliza, é que uma pisada no freio da trade war, seria ali o fim da trade war entre China e Estados Unidos, pelo menos nos moldes trumpistas, de protecionismo. Então me parece que o mercado asiático contente com a possível vitória dos democratas. Aqui na Europa, hoje teve decisão de taxa de juros no Reino Unido, 0,10%. Bem baixinha a taxa lá, quase zerada. Então neutro, Alemanha quase 1% de alta e Japão fechou com 1,70% de alta. Legal. Na parte direita aqui, nós temos petróleo. Esse sobe um pouquinho. O petróleo muito provavelmente deve oscilar se o democrata ganhar. Com toda essa agenda Green New Deal, agenda verde, deve dar uma oscilada no curto prazo. Mas por enquanto segurando, segurando ali entre os R$42,80, aquele valor nosso clássico, e R$36,00, R$37,00, que é o nosso suporte tocado recentemente. O minério de ferro, deixa eu dar uma olhadinha aqui como é que está o minério de ferro. R$116,00 estão lateralizando o minério de ferro, nada de novo no front. Por isso que eu nem estou trazendo aqui os gráficos dos mesmos. Por quê? Tanto o petróleo quanto o minério estão laterais, bem laterais mesmo. Ou seja, não tem protagonismo nessa época da eleição novembrão. Bom, vamos lá agora para o metal. Tirando o minério de ferro, a gente vai para ouro e prata que voltam a explodir. Ouro mais de 1%. Ontem no overnight já tradando e prata subindo 3%. Isso é o contrato futuro. Setor agrícola agora, café. Hoje cai 0,43%, algodão neutro, soja sobe muito forte, trigo também mais de 1% para ambos. Então soja é interessante para nós, exportadores, 1,29%. Açúcar cai 0,48% e milho também sobe bastante, 1,30%. Lembrando, esse setor galera, muitas pessoas, eu vou falar sobre a Minerva já já, que divulgou o resultado interessante. Mas com a pouca experiência que eu tenho de investimento e se tratando de Brasil, quando o câmbio, praticamente sempre vai ter mais exportação do que mercado doméstico. Sempre teve, pelo menos com as políticas atuais, não desse governo, mas de todo o nosso histórico recente. Esse setor aqui acaba sendo, se você aplica na bolsa, dentro desse setor, acaba sendo mais uma proteção contra a inflação dos alimentos. A nossa moeda é um pouco mais frágil, então muitos alimentos estão subindo muito rápido. Quem consegue, quem vai no mercado, eu estou indo no mercado ainda mais esse ano por causa da pandemia, então faço compra para os meus pais também. Está certo? E, meu, está demais, está demais. Então, se você investe nesse setor e está ganhando dinheiro, olha, lógico que é ótimo. Como eu especulei na Minerva, se você é investidor de longo prazo, ótimo. Você acredita nessa indústria que é tão forte aqui no Brasil. Mas você está se protegendo, basicamente, e não necessariamente ganhando rentabilidade real, da gôndola do mercado, dos preços da gôndola do mercado, subindo muito, muito, muito. Incrível, mas ainda bem que a gente tem um mecanismo dentro da economia para se proteger e até para ganhar. Às vezes, a compra foi tão boa da ação, em determinado frigorífico, por exemplo, ou agronegócio, que você consegue valorizar o seu dinheiro mais do que a depreciação na gôndola lá, cada vez valendo menos o nosso digníssimo real. Então, é um setor muito bom caso o mercado dê uma azia. Aquele protocolo março faz parte, entra o setor agrícola brasileiro. Sem dúvida nenhuma, entrou em março. E se nós viermos para mais um crash, por exemplo, seja lá o que acontecer nas eleições americanas ou numa segunda onda, do corona, esse daqui com certeza é um setor que eu vou estar de olho, muito, muito de olho, porque funcionou muito bem lá em março. Já já vou mostrar o gráfico da Minerva, como a subida foi em V e rápido. Bom, falando da Minerva, vamos para as proteínas animais aqui. Começando com gado de engorda, hoje mais de 1% de alta, 1,16. Futuros suínos, mais de 1%, 1,45. Futuros de ganho em pé, neutros aqui. Então, durante o mês, final do mês de julho, agosto, setembro, essas commodities não caíram. Elas lateralizaram. Lateralizaram, enquanto o preço das ações fizeram isso daqui. Certo? E estão, a maioria delas, nessa região. Então, abriu, eu venho falando para vocês, posso estar errado, redondamente errado, mas abriu aqui uma certa assimetria, essa palavra bonita do mercado, onde a commodity, vou pôr de vermelho aqui, continuou subindo, lateralizou. Está certo? E o preço das ações abriu esse gap entre o valor e a movimentação da commodity e o preço das ações. Isso é chamado de assimetria. Então, eu acho que eu vejo como oportunidade esse setor para o curto prazo. Posso estar redondamente enganado, assim como estive enganado, por exemplo, com energia elétrica. Lá em março, não performou da maneira que eu esperava performar. Bom, voltando agora para os contratos futuros, todo mundo comprando. Todo mundo comprando eleições americanas. Todo mundo comprando eleições americanas. Então, está aqui. Tirando o nosso fechamento de ontem, que foi muito bom também, quase 2%. DAX sobe 1% no futuro. Nikkei, Japão também, 1,30. Dow Jones, 1,20. Nasdaq, 2,60. Então, Nasdaq com o Biden, alegra bastante. Tem bases de indústrias chinesas na China. Então, comércio exterior, menor probabilidade de trade war. Agora, creio que seja isso que o mercado esteja comprando. Uma certa paz e menos protecionismo para as empresas transnacionais. Não só multinacionais, mas transnacionais. Vamos dizer assim, um novo termo. E a S&P subindo 2% também. Certo? Então, viva o mercado pujante nessa questão e pujante sem nenhum tipo de notícia em relação ao estímulo. Isso aqui é pura especulação de eleições. Não tem nenhum fundamento por trás aqui. Não se adiantou nada. Hoje tem decisão importante do FONC. Já, já eu passo para vocês no calendário. Bom, passado essa parte, a gente dá uma puladinha agora para os contratos, para os fluxos estrangeiros, com aquele resumão do pessoal da Eleven e da Blue Star. Então, se você é cliente ou assinante lá da Blue Star, é gratuito. O link está na descrição desse vídeo aqui para você que precisa de um assessor ou quer cotar benefícios na XP. Está certo? Eu recomendo sempre o Gui, que é colaborador aqui do canal e é meu assessor. Então, ele sempre coloca lá no board. Todos temos acesso ao board gratuitamente. Os fluxos estrangeiros que a Eleven faz. Fonte é a Bloomberg e o gráfico bonitinho editado, a Eleven que faz. O interessante que eu quero trazer para vocês é esse quadrante da direita, onde nós somamos o fluxo estrangeiro, tanto dos IPOs e follow-ons, como do mercado secundário, ações, que estão no chamado free float. E o mês de outubro foi espetacular de alta. Espetacular dentro da nossa realidade. Então, o mês de agosto, volátil, resultados. Eles compraram, o mercado continuou caindo. Mês de setembro, uma frustração pequena, mas não muito grande, da compra de agosto. Está certo? E aí, no mês, e teve IPOs aqui também, em agosto. E aí, no mês de outubro, a compra volta. Então, percebam que o timing de compra começa a melhorar a partir aqui de junho. Que teve um primeiro mês comprador. No saldo, IPO, follow-on e mercado secundário. Aí, julho, pré-resultado. Eles viram a mão aqui e operam vendido. E aí, começam a ter oscilação muito menor. Muito menor da parte vendedora. Muito menor da parte vendedora. Então, houve compras aqui, vamos dizer, de final de julho até o momento. E agosto, outubro, perdão, foi o mês de maior compra do ano. Em relação aqui no saldo final. Então, acho que isso é bacana. Isso traz aí um timing bem melhor. Um timing bem melhor mesmo. De como pode performar as ações para agora. Está no curtíssimo prazo. Está certo? Novembro, dezembro. Está certo? Principalmente novembro, dezembro. Porque a gente começa a quicar em Black Friday, pós-eleições. E também Natal e Ano Novo. Que tendem, historicamente, a serem meses compradores. Bom, fluxo no juros é de alta. Está certo? Então, sim. O dólar vai começar a cada vez mais ser pressionado. Se Biden ganhar o dólar, vai ser ainda mais pressionado. Porque deve, como eu falei, a política ser diferente em relação ao Trump. Lá, treasuries devem subir. Os juros devem subir por lá para conter a possível inflação. E não deve ter ali um protecionismo tão grande. A moeda deve perder um pouco do seu valor. E se parar, adicionando aí, se parar a impressão de grana. Nossa! Aí é que o dólar vai dar uma segurada mesmo. Está certo? Pelo menos por um curto prazo. Por um curto espaço de tempo, a gente pode ter uma derrocada do dólar aqui no Brasil. Está certo? Deve ter uma derrocada do dólar aqui no Brasil. É isso que eu imagino. O BC não vai aguentar. O nosso BC agora. Não vai aguentar por muito tempo se juros estão baixos. Não acredito que vai aguentar. Vai ser realmente desafiador o câmbio para o Brasil nos próximos anos. Nos próximos anos. Principalmente porque a gente tem corrida eleitoral também. E juros se transformou em uma política de governo. Que mostra a cara do governo. Então, gringos estão comprando juros. Estão empurrando o curto também para cima de 2%. Não vai ser fácil segurar esse cara aqui não. E aí o dólar... Há compras aqui no dólar, mas eu não acredito que seja fluxo real. Pelo menos eu não estou apostando que o dólar vá subir tão rápido. Principalmente se o democrata ganhar. Deve ter alguma surpresa nos aguarda aqui no dólar. Lógico, o fluxo é extremamente comprador na rolagem do contrato. Mas há espera de notícias. Certo? Há espera de notícias. No gráfico eu vou tentar trazer para vocês já já. O que eu aguardo para o dólar, caso ele venha para cima. Ele está nessa posição aqui o dólar. Está meio que lateralizando aqui. O que eu aguardo aqui é um rompimento falso nos 6 e pouquinho, 6 e 20 se não me engano. Por uma derrocada estratosférica após isso. Então, no máximo aqui, o mais provável, pelo menos em novembro, com toda essa problemática das eleições, é que ele fique nessa região dando violinadas para cima e para baixo. Caso romba para cima, vai ser o último topo. Pelo menos é isso que eu aguardo se Biden levar às eleições. Agora, fluxo de índice futuro continua vendido. Se está vendendo índice futuro, é muito provavelmente que o nosso à vista está sendo comprado. Então, o mês de outubro fechou. Está quase aqui. Tem o dia 29, o último dia que eu tenho. Um pouco de delay aqui para o índice à vista. Mas o mês inteiro de compra, linha verde aqui. Vocês estão vendo? O mês inteiro praticamente de compra. E agora sim, nós temos o mercado caindo. Caiu bastante. Está certo? E o nosso e os gringos compraram bastante. Então, toda essa queda que nós tivemos está com delay esse gráfico. O último dia 30 que eu tenho aqui do índice e o último dia 29 que eu tenho do fluxo. Então, o mercado já começou a subir. O mercado atual já está tendo altas. Já está aqui assim, mais ou menos, sei lá, por ali. E os caras estão aproveitando para começar a pôr no bolso ou aumentar a mão. Por isso que a gente vai dar uma olhadinha no fluxo dia a dia. Infelizmente, a B3 para o fluxo de mercado à vista demora 48 horas para atualizar. Então, o delay não é falha da Gringolândia aqui do Renatão. Muito pelo contrário, é a própria B3 que demora para soltar esses dados públicos. Certo? Então, muita atenção. Outubro foi o mês que compraram ações, fizeram stock picking, fizeram aquela feirinha. O Renatão gosta de falar de feirinha. Fizeram aquela feirinha específica. Por isso que é uma arte e me motiva muito continuar fazendo o canal aqui. Porque stock picking realmente pode mudar a sua vida. Se você acertar ali uma Pets, se você acertar ali uma Locaweb, se você acertar ali uma Magalu, cara, fizemos nossa década. Certo? Muito bem. Passada dessa notícia, a gente vai para a Minerva. Então, ela apresentou aqui uma receita líquida acima da esperada. Os principais pontos foram positivos no caso. Receita de 5.1 bi, EBITDA de 554 milhões, com margem de 10.8. Então, dois dígitos aqui para ela. O anúncio de pagamento de dividendo de 0,25 por ação. Então, sim. Setor de frigorífico, assim como o setor de construção civil, acaba sendo cíclico porque está conectado ele à Comox. E o construção civil está conectado a um ciclo natural de mercado, de construção e comercialização. Você pode receber dividendos. 2,6%. Está acima da Selic. Quem diria, hein? Minerva, hein? Quem diria? Os destaques negativos foram o desempenho aqui no Brasil, não do Paraguai, com taxa de esterilização das unidades de abate abaixo de 70%. O lucro líquido foi de 58 milhões, revertendo o preju de 82,7 milhões registrado no terceiro TRI do ano passado. Ela fez turnaround no quarto TRI de 2019. Então, no quarto TRI de 2019, ela começou a ser lucrativa novamente. O resultado da Minerva foi bom e acima das expectativas. Assim, esperamos impacto positivo na BIF, porém, não. O mercado tem algo a mais do que resultados, que é a eleição americana. Então, não vamos ter ali a janela de oportunidade que começou a se abrir, galera, na minha opinião. Então, você que tem caixa, começou agora. Não precisa ficar, na minha opinião, não precisa ficar angustiado e nem querer apertar o botão de qualquer maneira. Ela começou agora, tem muita coisa ainda para rolar. Essa muita coisa, eu diria ali, pelo menos, mais uns 5 pregões, para ter alguma claridade de onde o mercado vai para esse fim de ano. E, no caso da BIF, estou de olho porque ela invade aqui a região dos R$10,79, R$10,35 e R$8,93, que é o IPO. Eu, recentemente, percebi que estava errado, que estava R$9,93. Eu acho que é R$8,93, o ponto do IPO que eu tenho, dos meus estudos. E o fluxo que eu vou buscar a partir dessa região em amarelo está aqui na telinha para vocês, sem segredo. R$9,40. Aqui foram R$9,30, alguma coisinha, algo assim. Então, são esses os fluxos que eu vou tentar buscar a partir daqui. Hipoteticamente, levaria os preços a R$20,00, R$21,00 a partir dos R$9,00. Então, é mais de 100% de trade, mais de 100% de rentabilidade que eu aguardo para o curto prazo. Então, para mim, isso gera uma oportunidade. E para quem gosta de price action, é chover no molhado. Nós temos suporte, 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 um pouquinho de resistência aqui. Eu vou especular que será suporte de novo, mais IPO. Então, é uma região crucial, vital, certo? Para mim. Bom, destaque da Bolsa. Então, Itaú anuncia que estuda vender 5% da XP. A treta, a cisão entre os dois era de se esperar. E eu trago para vocês a Itaúsa. Então, a Itaúsa subiu. Ontem abriu com gap. Se hoje a abertura for acima dos R$9,35,00, o mesmo ponto do vídeo de domingo, R$9,35,00 será suporte de cima para baixo. E a única parada continua a mesma, R$10,21,00. Para baixo, R$8,76, R$8,35,00 e os pontinhos do vídeo de domingo. Todo domingo eu posto sobre a Itaúsa, IRB e Via Varejo. Aqui estão os pontos da Itaúsa. Para quem é chegado no YouTube, YouTube 3, YouTube 4, não sei, vou colocar o YouTube 4 aqui para vocês. O YouTube está ao contrário da Itaúsa. Então, tem que vencer o 26 e 21 para tentar ser feliz aqui. Porque para mim destrava um grande trade aqui dos 26 a 34. Não tenho resistência antes disso. Tem até um pouquinho aqui, em um ponto específico, mas principalmente R$34,10. Para baixo, R$21,19,81. Certo? Feito isso, galera, o calendário hoje está recheado. Então, tem pedido de seguro-desemprego, que eu não sei se vai ter protagonismo devido ao dia de hoje eleição. Mas R$10,30, fiquem atentos quem opera day trade. E depois, FONC e taxa-alvo dos fundos FED. Então, temos aqui declaração do FONC às 4 horas em meio à corrida eleitoral. Não vai ser brincadeira. É de se esperar tweets hoje do Trump, dizendo que foi fraude ou está sendo fraude, ou para recontar não sei aonde. Então, espere, como eu falei, 5 dias pelo menos, mais 5 pregões para a gente ter algum tipo de noção para onde o mercado vai. Um grande abraço e vou estar no chat com vocês. Tchau, tchau. Muito obrigado a você por ter ficado até o final. Nem sempre eu apareço durante os vídeos, então deixa eu aqui me apresentar. Meu nome é Bruno Mazzoni, sou analista CNPIT. Estou aqui no YouTube já há próximos de dois anos, tá? Sempre comentando sobre ativos específicos ou um grupo de ativos. Então, convido você, que ficou até o final, a visitar a minha descrição. Tem lá todos os conteúdos meus gratuitos para você que quer aprender sobre análise técnica, aprender sobre valuation, análise fundamentalista. E também outros conteúdos curiosos sobre o mercado financeiro. E, se você quer assistir sobre um ativo específico, uma ação específica, vá na aba playlist e digite o ticker ou o nome da empresa, mas principalmente o ticker da ação e eu vou ter com certeza um vídeo para você lá. Tá certo? Me apresento e fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.